Nós trabalhamos desde o início em relação ao roubo, junto com o Tenente Antunes e a equipe dele, para localizar os autores desse roubo que aconteceu há 15 dias aqui na cidade de Jaú, de um golfe branco. E a partir das informações que eles tinham, nós compartilhamos as informações, foi pedido um mandado de busca para vários endereços na cidade de Bariri, todos eles relacionados com a prática de roubo e as prisões temporárias dos dois autores desse crime que ocorreu aqui em Jaú. Hoje, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, realizou um sucesso essas buscas, um trabalho conjunto de muito resultado e que, se Deus quiser, vai se repetir ao longo dos meses desse ano e, quem sabe, para mais tempo aí na cidade de Jaú, inclusive. Está preso temporariamente, agora nós vamos fazer outras verificações, outras análises, outras pesquisas para ver todos os roubos que ele possivelmente esteja envolvido e outros crimes que ele tenha praticado. Isso é. Na verdade, o Alcoense começou em meados de fevereiro, um roubo que teve na cidade de Jaú, e, juntamente com a Polícia Civil, o Dr. Marcelo, a gente começou um trabalho de monitoramento das câmeras lá e esse veículo, no dia seguinte, foi localizado em Bariri. Então, a gente conseguiu, através das imagens, localizar o Monza com os policiais de Bariri, conseguimos as fotos dos ladrões suspeitos. A vítima reconheceu, reconheceu 100% o carro e reconheceu 100% os dois autores. Conseguimos os dois mandados de prisão temporária, cumprimos hoje junto com a Polícia Civil. Fomos até Bariri, um está preso, que é o Tom, o outro está foragido, mas tenho certeza que dentro, em breve, será localizado. E, junto com o Tom, também, que foi preso hoje, também foi localizado um celular, que já pesquisamos um e-mail também, está sendo constatado que é produto de furto, no dia 29, em Bariri. E ele já tem, então, já é conhecido pelos meios policiais? Isso. Ele já tem uma passagem, já permaneceu preso por tráfico entorpecente, e possui algumas passagens também por roubo, por furto, possui todo o envolvimento na associação de tráfico entorpecente.